Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um ROTALK E desta vez é mesmo ROTALK, eu estou mesmo a andar de carro Que acabei de vir ali de malhar Fiz ali uma pernazinha, tirar aqui estas pernas de frango Que isto de estar muito tempo de quarentena Foi muita coisa lá acho, agora estamos na recuperação, não é? Então vamos lá para mais um ROTALK E o tópico que ganhou com mais respostas e com mais likes Foi o rapaz com o nick Leo underscore 2JZGTE Qualquer coisa assim por si, se eu estiver equivocado me corrijam Mas acho que era qualquer coisa a ver com isto E ele pergunta que carros é que eu já pedi para gravar e que recusaram Ora, boa pergunta e ele fala num Skyline e num Supra que é do mesmo rapaz Ora, bom tema, bom tema Até para clarificar algumas coisas Malta, eu creio que Ou nunca, mas para não dizer nunca Muito poucas vezes pedi para gravar carros Não é porque me acho mais importante e deles é que me têm que pedir Nem nada disso Não me sinto no direito de pedir às pessoas para gravar o carro deles As pessoas sabem que eu gravo Se tiverem interesse Elas próprias entram em contato comigo e a gente grava Não quero que elas se sintam na obrigação De por eu ter pedido Ficar bem e me deixarem gravar Então, eu pá, posso já ter pedido Mas eu pá, rara Eu acho que nem me lembro De nunca ter pedido a alguém Pá, deixa lá gravar o teu carro e tal E digo isto, a malta que não conheço Ok? A malta que sim, eu conheço Às vezes dou a dica Então, bora lá gravar o teu carro e tal A malta que conheço A malta que eu não conheço de lado nenhum Ou só carros que eu só conheço da net Pá, acho que nunca fiz mandar uma mensagem Olha, gosto bem do teu carro Gostava de apresentar no canal Traz lá o carro Pá, eu acho que nunca fiz isso Se o fiz, não me lembro E se o fiz deve ter sido uma ou duas vezes Por essas razões, pá Eu não quero estar a pressionar as pessoas As pessoas sabem que eu gravo Se gostarem do tema Se gostarem da minha maneira de ser Se gostarem do meu estilo de vídeos Elas próprias me irão contactar E a gente faz o vídeo e na boa, sem stress Agora, a malta que eu conheço Sim, às vezes dou o toque Pá, bora lá gravar o teu carro O teu carro é nice e tal Aí sim posso dizer que pedi Mas eu não me considero estar a pedir Porque eu conheço as pessoas É naquela, bora e tal Foi o caso desse rapaz Que esse Leo 2 GTE está a frisar Que é um rapaz que eu conheço Não de muitos anos Não de longa data Mas já convivi com ele pessoalmente Algumas vezes E ele tem um Supra e um Skyline Que são dois carros interessantíssimos Dois carros de sonho E que eu já lhe disse É pá, mais do que uma vez até Pá, bora lá gravar os teus carros e tal Apresentar a malta E das quais ele não quer Por várias razões Porque os carros são muito exclusivos Tem algum medo Depois vão à caça deles O rapaz também não é muito dado a câmaras e vídeos Perfeitamente aceitável E simplesmente ele não quer Não me disse É pá, não porque és um azeiteiro Porque não gosto dos meus vídeos Não, simplesmente isso é pá Não quer estar a mostrar este estilo de carro Porque há tão poucos em Portugal Que eu não os quero estar a mostrar muito menos Quero que as pessoas saibam que é meu Vou estar a aparecer eu Vai estar a aparecer os meus carros E eu não quero Esse rapaz é essa a situação Depois, carros que eu já tenha pedido De malta conhecida Por exemplo Pá, podia dar aqui muitos exemplos Mas vou dar o exemplo do Vallejo O Yuri Valescos RX-7 Sim, já lhe cravei o carro Mil e uma vezes Mas não é naquela Pá, e presta o carro Não, é naquela brincadeira Da desportiva Ele já trouxe carros dele cá Já trouxe carros de clientes Já trouxe um carro dele Um Subaru E já lhe mandei várias vezes a boca Ele nunca me disse que não Pelo contrário Já me disse várias vezes Que tenho que trazer o carro Mas o que é certo É que o carro nunca apareceu Pronto, aí pode-se dizer Que eu já pedi E ele nunca trouxe Outro carro também De outro amigo meu Também um RX-7 Carregadão até aos dentes Um amigo meu pode-se dizer Amigo de infância Também já lhe mandei a boca Ele também tem um RX-7 Muito, muito forte Se calhar o mais forte em Portugal Muito provável Muito provável ser o mais forte em Portugal Não posso dizer que é Porque eu não conheço todos Mas é que ele está mesmo muito forte E ele também nunca me disse que não Disse, é pá, a ver se a gente grava e tal Mas ainda não apareceu Entre outro pessoal amigo Conheço pessoal com um diesel muito forte Projetos mais pequenos Mas interessantes Que eu já lhes mandei a boca E eles dizem, é pá, não E tal, não quero Não gosto do conteúdo Não me apetece Não quero aparecer Agora, se vocês me perguntarem Gais da net Projetos de net Que eu já tenha pedido E me tenho negado Não Porque eu, como disse Não tenho por hábito Pressionar as pessoas assim Se as pessoas gostarem do meu conteúdo Trazem os carros Eu o gravo Na boa Sem stress Falamos Até podemos A falar Não chegar a nenhum consenso E não gravamos Mas temos que falar, não é? Mas pronto Foi este o tema que venceu Foi este o tema que eu abordei Eu acho que até havia um tema Que tinha tido mais likes E mais respostas Mas já tinha sido abordado Volto a repetir No Road Talk Ou no Top 5 Deiam sempre uma vista de olhos Na playlist A ver se eu já não fiz Esse tema que vocês estão a sugerir Lembrando Deixem nos comentários Um tema para eu abordar Isto é o Road Talk Não é o Top 5 Top 5 é outro tema Deixem na descrição Nos comentários Um tema para vocês queiram Que eu aborde Que eu no próximo Vídeo Vou abordar Esse tema O tema que tiver mais likes E mais respostas Malta Têm que comentar Porque imagina Há um rapaz que pergunta assim Então e qual foi o melhor carro Que tu já conduziste na vida? Eu posso abordar esse tema Mas nas respostas A esse comentário Deem outras sugestões Que queiram falar De atravagem Do andamento Do conforto Que eu faço sempre Tento sempre fazer um vídeo Depois Mais completo Possible Ok? Eu agora estou aqui Numa estrada De caminhos de cabras É só buracos Por isso é que vocês Estão a sentir o carro A abanar E eu estou a andar Muito devagarinho Porque isto é mesmo Buraco sim Buraco sim Buraco não Buraco sim Buraco sim Buraco não Nem-me à margem Se sou Vai malta Despeço-me com amizade Olha Até aqui Uma retongazinha Posso-me despedir Assim com um slidezinho Parece que puxas atrás Vai malta Fiquem bem Um grande abraço E um grande gas Fiquem bem Fiquem bem Amazinha Fiquem bem